Guia de compras diário do Rio Claro e eu estou aqui escolhendo meu look para o Dia das Mães Olha, a opção foi essa camisa e esse colar aqui da Sara Modas Onde você encontra vários tipos de looks, viu? Tem moda casual, modinha e também moda festa E olha, eu estou aqui com a Leila que vai falar pra gente qual que é o diferencial da loja, Leila Olá meninas, então o diferencial da loja que nós achamos bem legal é qualidade e preço E a loja consegue abranger esses dois itens, qualidade e preço E é tudo que a gente procura, agora é a promoção especial para o Dia das Mães, Leila E o Dia das Mães a gente, todas as amigas e clientes que passarem aqui na loja e preencher o cupom Já estará concorrendo a vários brindes para o Dia das Mães, tá bom? Olha só que bacana, então tem tudo isso pra você aqui na Sara Modas Que fica na rua 8 entre as avenidas 24 e 26 no Santana Corre pra cá e escolha o seu look ou o presente da mamãe